Existe uma realidade no mundo onde a guerra afeta a todos de forma avassaladora. Inúmeras pessoas se igualam na busca pela sobrevivência, na experiência do medo, da fome e na procura dos esconderijos de violência. Muitas dessas vidas são crianças, pequenas almas que nascem nesse contexto e que não sabem mais onde procurar ajuda, que estão sozinhas nas ruas, abandonadas, sem cuidados, sem amor e sem segurança. É essa realidade que queremos transformar. Nessa região existe sim uma pequena quantidade de orfanatos, mas limitada, e que clama por mais mãos e olhares que os enxerguem e criem outras possibilidades. Juntos podemos ir até lá e fazer a diferença. Quer saber mais? No dia 15 de novembro, aniversário de 12 anos da Fraternidade Sem Fronteiras, Às 9h30, apresentaremos essa realidade e lançaremos o nosso mais novo desafio humanitário. Para participar, basta se inscrever no link. O que faremos? Vamos olhar para eles. E aí Legenda Adriana Zanotto